Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês Max Payne 3, o jogo lançado em 15 de maio de 2012 Um jogo muito legal, já trouxe o gameplay do Max Payne 1 e o Max Payne 2 que eu trouxe ontem no canal E o jogo já começa com o cutscene, eu pausei aqui pra conversar com vocês, né, dar aqui a introdução do vídeo Então vamos lá, vou deixar rolar o cutscene e aí a gente volta Ah, só um detalhe, esse game aqui, diferente do Max Payne 1 e 2, ele é todo em português E você não precisa nem habilitar nada, né, aqui na versão TPC ele tá todo em português Ah, o primeiro você tem que baixar por fora E esse aqui não, é todo português, beleza, então se você quiser longas, partiu Esse lugar é ótimo, é realmente confortável Eu só vou se concentrar É hora de seguir, continuar com a minha vida Sim, absolutamente Agora, como eu disse, foi um tempo há muito tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Encerrando Estão muito bonitos. Definitivamente mais do meu estilo do que o Panamá, ou Hoboken, eu acho. Não, se eu estou honesto, eu só me fico cansado de beber. Quer dizer, eu fui fazer uma vez em um tempo, mas não todo o tempo. Você está certo. Não me deu nenhum favorito. Talvez eu tenha perdido meu respeito, mas eu estou voltando, eu estou emocionado, realmente. Eu realmente precisava de um novo começo. Eu acho que você está certo. Eu acho que eu vou gostar aqui. Você é acostumado com os gráficos do Max Payne 2 e 1. E coloca no 3, mano, é muito louco, né? De 2003 para 2012. Muito engraçado. Ha, ha. Sim, isso é um fico, você pôr. Mano, esse jogo é bem legal. Eu estou animado para jogar aqui. Eu nunca joguei. E vamos lá. Lembrando que eu não vou trazer série, tá? É só gameplay do início. Estarei zerando em off aqui para mim mesmo. E é isso aí. Enquanto não tem diálogo, vamos conversando. Payne. Parece que deve ser a filha dele e a mulher dele, né? Michelle e Rose. Recomendo muito, galera, vocês jogarem. Essa trilogia aqui é incrível. Ela é muito boa. Para quem gosta de um bom jogo de ação. Mano, esse jogo aqui é sensacional. Não estou exagerando. Isso aqui parece ser muito bom também. Eu já ouvi muitos elogios. Eu geralmente não curto falar por cima de Cancine, né? Mas vamos falar aqui, já que não está rolando diálogo. E é isso aí. Confiram aí. Ok. Joga uma partida do jogo individual no modo história. A gente pode colocar aqui o modo jogador. Calma, deixa eu ver aqui configurações. Jogo. Ok. Controle. Estou usando para o teclado mesmo. Legenda está ligada. Áudio. Deixar aqui no máximo. Ah, está no máximo já. Ok. Gráficos. Está tudo muito alto. O jogo está rodando no talo aqui, galera. Vamos aqui no modo história. Nova. Vamos jogar no... Ah, não tem normal. Vamos jogar no médio, então. Vamos jogar no... Vamos jogar no médio. Qualquer coisa eu jogo no edifício depois. Mano, mas o gráfico está muito louco, hein? Então, eu acho que eu tenho become o que eles queriam me ser. Um assassino. Algum net... como algum anjo de diamestore da morte, e eu percebi que eles estavam corretos. Eu não saberia de certo e de errado se um deles estava ajudando os pobres e o outro estava batendo a minha irmã. Eu estava em São Paulo algumas semanas antes, e eu estava trabalhando um detalhe de proteção para o tipo de pessoas que eu tenho. Eu estava trabalhando em uma cidade como essa. E qual tipo de cidade era essa? Uma em que eu não falava a língua e eles não mataram suas bebidas. Eu acho que eles estão se juntando bem, e eu acho que não saia muito no vídeo. Ei, irmão. Ei. Como é o coquetel? É o terno. Eu nunca misturo minhas bebidas. Ah, pelo menos não em dúvida. Algo assim. Entendi. Mano, o terno dele é o terno do Michael, mano. Muito louco, né? Sim. Não tem nada como a vista da pobreza extrema que faz uma festa de caixão de caixão de caixão realmente brilhante. Eu acho que eles chamam de economia de caixão de caixão de caixão. Isso é engraçado. Isso é suposto ser uma coisa de caridade, beber e dar dinheiro. Eu não sei, algo para as crianças. Ei, escuta, mano. Eu melhoro ficar vivamente. Esse lugar é um maluco. Você só tem caixão de caixão de segurança lá embaixo? Alguém brilhante no ar. Isso não significava muito. Havia sempre algo brilhante no ar. A família que nós estávamos protegendo eram celebridades locais, ricos de parasitas com delusões de humanidade. O tipo de pessoas que acabam em livrosos ou... É o da hora que é a mesma dublagem do Max. Dá pra perceber. Eu acho, pelo menos. Uma voz bem da hora, diga-se de passagem. O cara próximo a ele é algum tipo de copo. Ah, eu acho. Eu não sei. É sério, mas. Um grande copo de gangue. Um tipo de anti-gangue. Eu não me lembro o nome dele. Então, quem é esse cara? Esse cara é um cirurgião plástico ou algum tipo de cirurgião. Tomy Tuxa e implantes de caixão. Olha o Marcel. Ele ainda dança como um fã. Eu acho que é o que uma educação europeia e uma co-capital vai fazer com o Ricky Martin. É muito engraçado, Max. Oi, desculpe-me. Eu trabalhava com o Rodrigo Branco, um local empresário. Construiu coisas. Ficou uma parceria. Ficou coisas depois dele. Ficou coisas. Ficou coisas. Ficou coisas. Um bom tempo. Foi um suco caro. Uma ponte de champanhe. E nada entre os olhos. O irmão médio, Victor, tinha apenas entrado. Ele era um político local. O cara era mais lento do que um óleo em um iceberg. E um pouco mais tóxico. O resto da população eu não sabia. Mas eu poderia imaginar os tipos. As pessoas que sabem que se bebem o suficiente eles não terão de sentir como se fosse um desfortunado. De repente, as coisas se tornaram realmente mal. Ficou como nossos desfazes chegavam logo na equipe. O que foi isso? Eu não sabia o que foi isso. Vamos lá. As coisas foram dubladas. Eu acho que o dublado é só algumas vozes de gringo, né? Vai começar. Dá um lag aqui de vez em quando. Mas tá tudo no alto o gráfico. Claro. Olhe por você, prof. Fique em segurança. Não era minha própria segurança que eu estava preocupado. Trophy White ou não. Eu disse que eu iria proteger a garota. Eu não tinha perdido minha idade. Além de tudo mais. Se inscreva, jogue a sua aparente. Se inscreva no canal aberto com seus amigos. Maqui. Você não apenas lutou como se fosse um dos seus dias. Na próxima vez, você não vai apesar de desfazer. Esse é um dos seus amigos. Parece que a única coisa seria um dos seus amigos. Essa é uma das duas vezes. O que fez isso? É de novo, é um dos seus amigos. A primeira vez que você escutei em porta de gringo, o que vai querer retornar. O que é seu ponto de impacto? Por que você não luta como homem? Apenas esta vez ela não estava me chamando mais vodka no seu Cosmo. Eu não vou fazer nada na prescrição. Eu não sei se você não luta. Ela estava fora em uma das balcões, e eu esperava que você possa lutar. Eu não sei se você não luta. Não sei se você não luta. Você pode jogar no Brasil. Poderiam ser estupidez, desculpa, ou talvez ambos. Mas antes de eu saber, eu estava voltando a tomar riscos insane. Procurando salvar mulheres. Se você atira da mina, você perde a missão, né? Caraca, o gráfico tá foda, hein, mano. Ó, ó que da hora. Dublado, galera, porque tem os brasileiros aqui. E Storm, né, o Storm Games me falou que os gringos que dublaram os... Os gringos que dublaram os caras que eram pra ser brasileiros, né? Então, pode ser que não fique tão BR-BR, tá ligado? Ó, muito da hora, velho. Eu joguei o Max Payne no dublado, mas foi fã, né? E o gráfico, de vez em quando, tá dando um lag aqui. Mas eu não vou baixar, não. Vamos jogar assim mesmo. Se incomodar, mas pra frente eu reduzo o gráfico. Tá, esse game tá com bastante cancine. Ah! 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 Onde está o Bronco? Não vou me agachar neste jogo. Estou tentando aqui e não consigo. Está aqui. Vamos lá. Caraca, eu nem mirei. É complicado, galera. Não é tão fácil assim não. Cadê a porra da milha? Calma aí. Vai fora, mano. Bota a cabeça. Porra! Eles estavam esperando o meu dizer. Eu tive que ir. Desacelerar! Desacelerar Bullet Cam. Ah, a gente pode ver essa animação então. Ó. Continue atirando. Olha isso. Que louco, mano. Realmente é bem bonito, né? Ahn... Não dá para entrar. Eu sei que é só para ir para ali. Então só estou averiguando aqui. Vamos lá, vamos lá. Epa, tem uma arma da hora aqui. Então quantas armas? Ó, igual a GTA, mano. Esse jogo tem inspiração no... Qual minha 12? No GTA 5, velho. Porque... Ah, mano. É uma arma de um tiro e um tiro. Mas foda-se. Vamos com ela mesmo. Porque... O personagem me lembrou o Michael. Porque... O personagem me lembrou o Michael. Que é umas quatro horas ou até três. É umas sete, tá? É um jogo mais longo. Eu estou com todas as delices aqui no PC. Então vamos lá. Calma aí, galera, que eu estou enferrujado aqui, hein? Da cabeça, vai. Boa. Ah, não vou focar em atirar na cabeça não, velho. Porque senão eu vou morrer, né? Vamos, trouxa. Vem cá, vem cá, amigão. Plow. Tá. Não curti muito essa arma não, mano. Acho que eu vou ficar de pistola. Eu estou se piscando e abrir portões. Entendi. É a mesma coisa... Do... Sai, sai, sai. Do Max Payne. Eu tenho que me curar, velho. Deixa eu ver se eu posso me curar aqui. Posso sim, hein? Só sinto falta de correr, né? Mas não dava pra correr no primeiro e no segundo mesmo. É o Max Payne bem aprimorado, né? Os gráficos, obviamente, estão muito bonitos. Vai ter bandido aqui, é certeza. Não? Mas é certeza que vai... Ah, não, não. Lembrando que eu tô rodando tudo no Ultra. Um jogo de 2012. Exame na foto. Tá, então tem que... É sempre isso. Sempre tem que ir atrás de uma mina, né, mano? Max Payne. O Franco está fora da porta. Vou guardar o sistema. Deixa eu ver qual arma que eu vou ficar aqui. Vamos ficar com esse arma aqui. Ok... Ok... A gente vai jogar inglês e português. Estou tentando tirar na cabeça, eu juro. Estou tentando, eu juro pra vocês. Olha, mano. Mas não é fácil, velho. Eu não mexi em nada. Não tem nada da sensibilidade porque não tá ruim, né? Tá, 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 tá. Caraca, cara tá com uma... Ah, uma 12. Putz, eu tenho que mexer bem aqui. Deixa eu ver se eu tô com o kit médico. Não tô não. Levanta, irmão. Tá, você tem uma 12. Ah, foda-se. Tem um carro aqui. Rodrigo estava na van. Talvez era hora de deixar ele fora. Ah, ele tá na van. Caraca, o cara tá na van. Você está bem. Você está bem? Não. Cora, cora. Cora, cora. Cora, cora. Cora, cora. Você está bem. Vem comigo. É tudo bem. 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 Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas à sangue frio, Becker? Cala a boca, cusão! Continua dando multas! Não ponha o nariz onde não é chamado! Vamos! Chama uma ambulância! Que diabos? Você fez bem, Max! Você diz assim. Não parece tão bom. Ei, o que poderia ser melhor? Os bons homens são... Pena que não dublaram o jogo inteiro. O que é esse cara? Eu não sei. Algum tipo de copo. Um grande parte da polícia. Não o Oklid, mas os copos normais. Eu não sei sobre isso. Política. Em todos os lugares, política. Vamos pegar esse lugar de casa e depois eu vou pegar você de casa. É, esse jogo aqui vai ter cantinho demais. Eu gosto, né? Só tô zoando. Eu gosto. Tá, vai ser um vídeo legal. Vai ser um vídeo meio longo aí pra vocês. Eu vou ver... Eu vou ver... Na edição, quanto tempo eu deixo aí? Cara, a história tá bem legal, hein? Eu acho que o Max Payne não se perdeu com o tempo, né? Eu acho que o Max Payne não se perdeu com o tempo, né? Eu falo um clube, tá? Ah, é assim. Eu sei que eu defende com o tempo, troll Chongzo... Eu nunca gosto de remember. Eu não sei o futuro. Eu não sei. Mas YouTube tá vendo? Eu não sei o que eu estou indo cedo. Um pouco de dias depois, ele voltou para o trabalho, levando os braços do boss e seu irmão de um irmão, para que possam se recuperar do seu bruxo com mortalidade. Depois de novo, o que esperava? Estas eram o tipo de pessoas que foram para os clubes de noite e helicópteros. Fabiana trouxe a sua irmã, provavelmente para que ela pudesse mostrar como rica e feia sua vida. E ela aprendeu o significado de rica e feia. Max! Max! Eu estava falando com você! Desculpe, o que foi? Eu estava dizendo que nós começamos a fazer muita desculpação. Eu ainda estou aqui. Obrigado a você, Max! Eu ganho você minha vida. Oh, sim, Marcelo! Eu tenho certeza que você fez muito para salvar todos. Você provavelmente estava preocupado por ter o bruxo na sua espécie. Muito engraçado! Obrigado, Max! Eu não sei o que eu faria sem minha irmã. Eu tenho mais tempo para fazer algo útil. Você sabe que ela trabalha na favela. Ela é a boa irmã. Oh, desculpe! O que você ouviu, Baba? Muitas corretas se tornaram e as pessoas estão perdendo. É horrível! Eu estou brincando. Eu estou brincando. Mas é uma cidade de Calma. Ei! Aqui estamos! Saúde! 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 Eu amo esse lugar! Eu amo esse lugar! Boa sorte! Boa sorte! Eu amo esse lugar! Boa sorte! Obrigada! É um lugar tranquilo para ficar, sabe? Faz um pouco de negócio, tenha um divertido. Eu também preciso! Eu também estou trabalhando muito difícil. Como um pôr durante o Fletch Wiki, como o meu irmão dizia. Você gostou desse lugar, Max? É bem engraçado. Sim, bem engraçado. É o Chuck Norris do... Do Jogos. Ah... Tá, falou em Brasil, né? Bandidagem e putaria. É isso que o jogo está assimilando o Brasil. Eu teria pedido para saber como aqueles que não queriam fazer o Brasil. É isso aí. Marcelo. Eu acho que eu poderia ter uma investimento interessante para o seu irmão. Nós vamos chamá-lo, homens. Eu não vi ele por uma vez. Na semana passada foi uma semana passada. Meu Deus! O Egito é tão bonito. Não... Não digamos o que você tem, Anastasia. Não sei mesmo. Não sei mesmo, Anastasia. Assim disse você e com ele. Como você tem um lugar atrás. E o que está indo? Não! 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 Eu não! Eu não! Primeira vez que eu recebi, eu nem lembro qual foi Caralho, é o Franklin de GTA V Pareceu também um pouquinho, vai Cara, o Choco tá muito doido O Max tá me lembrando do Michael O Max tá me lembrando do Michael O Max, eu te amo, cara Você é verdade, sabe? Eu acho que eu amo a própria mulher O Max tá me lembrando do Michael Certo Efeito Caralho John Wick Quem assistiu? Caralho BOI Eu não vejo ela vindo, mas isso não foi surpresa. É difícil manter o seu olho na bola através do baixo de um lixo. Eu acho que é hora de chegar a Fabiana e Giovanna em tempo. Eu sabia que se eu não pudesse chegar às meninas, eles estavam enviando o seu lugar com um preço em suas cabeças. A porta foi feita. Eu pedi o meu português para o livro de Phrasebook de Começador para saber o que estava acontecendo. E eu estava enviando elas para me tirar do outro lado. Deixem-se o suficiente. Um pouco de segundos depois, eu vou saber o que estava acontecendo. Eu não consigo, né, mano? Caralho, agora foi um headshot, hein? Flau, flau. Ah, eu estou de use, né? Estou de use. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. E é isso aí, velho. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, pera. Um brain, não? Você vai achar umhano enorme. Eu queria achar umbo enorme. Viu? Não vai achar umbo enorme. A gente não vai achar umbo enorme. Mas eu não vou extrair umbo enorme. Vai achar umbo enorme. Quem acha que tem umbo enorme enorme? Não vai achar umbo enorme enorme. O que eu acho que tem algum lugar enorme? Não sei. Já era pra finalizar o vídeo, né? Eu falei que ia parar. Mas sabe como é, né? Vou jogar mais um pouquinho aqui. Não é bem. Alguns caras tomaram Giovanna e Fabiana. O que? Jesus, Max. Ei, eu estou no meu caminho. Não, não, não. Estou no chopper. Nós precisamos de um caminho fora daqui. Eu vou encontrar o furo. Eu não sei se tem como salvar esse jogo aqui automático. Automático não. Você escolhe salvar, né? Volte. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso que você coloque essa porta atrás. Eu vou encontrar o furo. Eu vou encontrar o furo. Oh, furo. Mas não morreu? Morreu sim. Tá louco. Boa. Mas é isso aí, galera. Já deu um tempo legal de gameplay. É isso aí. Vou só matar esse carinha aqui, ó. Até a próxima e valeu.